No episódio passado, nós vimos que eles foram explorar o novo planeta, que depois descobriram que era a Lua. Depois eles descobriram que a Elgius III colonizou mais 5 planetas, perfeito! Depois descobrimos que Jason Rottenberg gosta de fazer a Raven sofrer fazendo seu segundo namorado morrer, mancada Rottenberg. E hoje vamos analisar o episódio 2, perfeito! Sem mais delongas, vamos pra análise! O episódio já começa mostrando o que aconteceu há 236 anos antes. Meu Deus! Derrâmbria cada ano que passa, fica mais intenso. Aí mostra esse cara desconhecido aqui falando que queria criar o santuário, que na verdade é a filha dele que coloca este nome. Só que coloca como Santum que significa santuário em latim. Há alguns vídeos atrás eu tinha mencionado que Santicum era em inglês. Quando na verdade era em latim. Misericórdia! Daí aparece o pai dela dizendo O santuário é meu. Ok. Aí volta pros dias atuais. E eles ficam debatendo sobre a toxina que fazem eles terem alucinações igual drogados. Daí aparece o pessoal na Eligir os três. Mas outras pessoas que vieram do universo afora invadiram a nave e fizeram eles dormirem. Depois eles se prendem numa corrente para não se atacarem devido a toxina do ar. Aí a toxina afeta primeiro o Murphy e ele começa a culpar a Clark por algumas coisas. Aí a Clark fala Acala essa boca seu alimento. E ele calou. Depois mostra o Abby dando comida para Octavia e elas começam a relembrar das besteiras que fizeram no bunker. Depois mostra eles de volta no planeta Alpa. E eles ainda estão presos porque vai sair da jaula o monstro. Tá saindo da jaula o monstro! Aí Raven despertou Deyosa para ajudá-la com os carinhas aí que apareceu. Então Deyosa montou um plano para enganar eles. Mas deu errado. Aí quem apareceu? Me diz quem. Tem aí as opções. Letra A. Apareceu um daqueles vermes da terra. Letra B. Apareceu o Sonic com o novo visual ridículo do filme. Letra 3. Apareceu o Harry Potter como Wolverine. Se você acertar você vai ganhar absolutamente nada. Mas vou revelar. Olha quem apareceu. Diva demais. Sempre imitando. Depois Bela me fica afetado pela toxina no ar e ataca John Murphy. E olha esse pôr do sol. Oh! Depois que eles brigam eles ficam cansados e tiram um ronco. Caramba! Dormiram por 125 anos e ainda querem dormir mais. Parece até meu cachorro. Espera, eu não tenho cachorro. Enfim. Aí o episódio acaba com a criancinhas chegando ao santuário. E não vou colocar a imagem porque estou com preguiça. Valeu! É isso aí galera. Fim do vídeo. Deixem seu like para eu ficar fortalecido. E se inscrevam aí no canal. E também me sigam no Twitter. O link vai estar na descrição. Um forte abraço e até mais. Skycro, valeu!